Com a sua experiência com rescavadeira, dá pra fazer estrada com a caçamba dianteira, com a máquina 4x4? Essa é a pergunta do Guilherme Roberto. Vou mostrar na prática aí que dá pra fazer sem forçar o equipamento, tá beleza? Ó, estamos aqui fazendo a estrada, vou mostrar na prática. Se quiser baixar um bocadinho, vou baixar que aí pega os pneus ali, ó. Ó, de bico de caçamba, ó. Biquinho de caçamba. Cortando. Entendeu? Pega, ó. Joga pra parte de baixo. Esse é o procedimento, ó. Você dá uma levantadinha do seu lado, tá? Ó, novamente, ó. Vou cortando a parte de cima aqui, ó. Minha esquerda. De bico de caçamba. Jogando pra parte de baixo. O bico vai ficar bem tremido, mas não tem problema não, tá? Porque a máquina tá balançando. Segurar o celular na mão é mais difícil. Mas esse é o procedimento, ó. Não força o equipamento. Biquinho de caçamba, ó. Na minha esquerda aqui, ó. Cortando. Jogando pra parte de baixo. Corta a parte de cima. E força a parte de baixo. Momento nenhum. Eu força o equipamento, tá vendo? Como eu falo? Não tem mistério. O cara que fala que força o equipamento, não força. Força se você quiser arregar a caçamba no chão. Se quiser cortar a caçamba toda. Aí vai forçar. Agora aqui, ó. Tô de boa trabalho. Ó, foi lá trabalhando. Com 1.500 RPM. Ó. Só vou revirando terra. Ó. Lá dentro tá livre. Pego novamente. É o procedimento dos iniciantes. Corta a parte de cima, ó. E vem calçando a parte de baixo. Pega, ó. Não tem... Não tem mistério, pessoal. Não tem mistério. Esse é o procedimento que a gente usa. Pra abrir estrada. Às vezes a gente vê muito vídeo aí na internet. Pessoal falando. Ah, não. Cortar com a caçamba dianteira, força o equipamento. Cara, trabalhei com aquela outra reta. 4x2. 14.000 horas. Momento algum. Eu forcei o equipamento. Maquina minha trabalha sem patinar. Trabalha livre. Não tem erro, ó. Pegou, ó. Corta a parte de cima. E enche a parte de baixo. Não tem mistério. Deu um buraquinho. Você volta com a caçamba, ó. Puxando com as costas da... Com as costas da caçamba. Tapando qualquer irregularidade. E vai fazendo o serviço. Entendeu? Agora. Aqui é o suficiente pra passar um caminhão. Tá dando uma máquina. Uma caçamba em meio de uma máquina. E aí a gente vai descendo, cortando. Aí bora. O carro não quer que joga a terra pra fora, ó. Não tem a caçamba. Eu não sei. Olha aqui. Olha aqui. Tá me traduindo? Tá me traduindo, companheiro? Eu não sei aonde o pessoal fala que força o equipamento. Eu sempre falo. A máquina é o conjunto de torque hidráulico. Então adianta você querer chegar num monte. Ó, eu tô cortando aqui. Pegar cinquenta centímetros pro chão. Bora a caçamba toda. Você vai forçar o equipamento. Quanto dia que eu tô fazendo aqui, ó. Vai de boa. Vai de boa. Cortando, ó. Tô fazendo a estrada de boa. Quando eu tô revirando o pé, ó. E a máquina tá livre. A máquina tá solta. Entendeu? Concedimento aí que pode fazer que funciona. E não força o equipamento. Entendeu? Essa história que força o equipamento aí. Isso é conversa. Entendeu? Não força, beleza? Pode... Pode fazer tranquilo. Tranquilinho, tranquilinho. E a gente vai descendo fazendo... Fazendo o serviço aí. Com o braço doendo, companheiro? Vamos parar um bocadinho, então. O companheiro tá com o braço doendo aqui, gente. Companheiro já... Já melhorou a mão aqui. Vamos dar continuidade estranha. Não entra não, tem curado, hein. Não entra não. E é isso aí, ó. É o procedimento. E lembrando a você que não é inscrito. Se inscreva aí. Ativa o sininho de notificação. Se gostou do vídeo. Deixe seu comentário, sua pergunta. Espero ter respondido aí. A pergunta do nosso amigo. Perguntou sobre cortar a estrada. Não tem estéril, né? Pode fazer. Tranquilo. Precisa nem acelerar a máquina. Ainda mais porra a barca aqui, ó. Corta, mas corta... Corta bonito mesmo. JCV3C. É ela que tem pressão, hein. Eita, doido. Vamos botar uma pressão aí. Vamos acompanhar até o final. E é aqui que tem dicas e macetes de operação. É no canal Saulo Máquinas Pesadas. Aqui você tem dicas de operação de reta escavadeira. Eu costumo dizer que só não aprende quem não quer. Olha o biquinho caçando, olha. É contrator de esteira, né? Vai jogando terra aba abaixo. Estumo dizer, meu filho. O cara só não aprende a trabalhar. Pelo menos a pega do serviço, né? É lógico que a operação, você subir em cima de uma máquina. É diferente. Mas operação, dicas e macetes. Você tá doido. O cara assistiu um vídeo desse aí. Na hora que ele for cortar uma estrada, ele tem que gozar, ó. Entendeu? Pode fazer tranquilo, ó. Estou desenhando a estrada. Vamos dar uma rézinha aqui. Vamos você ver aqui. Um trecho rapidinho, ó. Como eu tô filmando. Você vê o trecho que eu fiz aí. Trecho rápido, ó. Só um tempinho que eu tô filmando aí. Vai dar sete minutos, oito minutos, o vídeo, não sei. Olha o trecho que eu fiz, ó. Oito minutos, praticamente. Olha aí. Olha o trecho. Trecho que eu fiz com oito minutos, praticamente. Então, assim. Pode fazer tranquilo. É só não entrar muito. Não tem necessidade de você entrar com a caçamba toda no corte. Você vai de bico do caçamba, sem forçar o H. Tranquilo. Dando aquele talento. E vai seguindo o baile aí, ó. Subi, tô dando uma penteadinha agora. Pra tapar as irregularidades. E é isso aí. E a gente vai vendo sequência. Tá beleza? Espero que tenha respondido a altura do nosso amigo aí. Espero que vocês também tenham gostado. E essa... De mais uma videoaula, né? Eu falo que esse vídeo não é um vídeo comum. Eu falo que é videoaula. Beleza, pessoal? Aquele abraço. Tamo junto aí. Obrigado aí, companheiro. Meu cameraman aí, ó. Ratão. Eê, ratão. Valeu. Obrigado aí pela... Pela gravação aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Vamos acompanhar. Daqui uns dias tem mais, hein. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.